Tá com o berrante aqui, olha a visita que ele foi fazer agora, foi uma visita assim de luxo. Olha a propriedade que meu amigo Douglas teve visitando nesses últimos dias ali no município de Itaquiraí, coladinho com o navio aí. Que bela estrutura de fazenda é essa, hein Douglas? É isso aí, Mauro. Essa fazenda aqui é um espetáculo, né? É uma das fazendas aí do Grupo Abreu Ribeiro. E essa fazenda fica em Itaquiraí, literalmente na divisa com o estado do Paraná, né Mauro? A gente vai poder ver depois o Rio Paraná aí que faz a divisa entre Mato Grosso do Sul e Paraná. E eles que estão fechando ainda boiadas aí pra abater esse ano e no começo do ano que vem, né Mauro? Então você vê que o confinamento aí dos meninos aí do Grupo Abreu Ribeiro aí tá com tudo. E o ano que vem ainda promete trabalhar com a lotação mais cheia do que tá esse ano, viu Mauro? É nesse momento que a gente aparta aí os homens dos meninos, né? Não é menino não, rapaz. Esses aí são os homens da pecuária. Que espetáculo de trabalho, que estrutura que é essa aí, ó. Olha o Rio Paraná ao fundo ali, ó, que o Douglas acabou de falar pra gente. Bem na divisa do Mato Grosso do Sul, com o meu querido estado do Paraná. Que lugar maravilhoso. Você que filmou com esse drone aí, foi você? É, Mauro, nós filmamos lá, nós fomos lá fazer uma visita lá e toda vez que a gente vai lá, a gente, como sempre, é muito bem recebido lá pelo Elton e pela esposa. A gente que teve a oportunidade lá de ter um almoço com eles lá no fogão de lenha, né Mauro? Toda vez que a gente vai lá, a gente é muito bem recebido, né? Até mimado, né? Hoje em dia é. E é um espetáculo toda vez que a gente vai lá acompanhar o Embarte ou fazer uma visita lá pra eles. Então tá aí o resultado desse trabalho, né Mauro? Você pega 100% dos animais abatidos aí até com quatro dentes, então é uma boiada muito jovem. Então você vê que eles estão realmente agregando aí na boiada, aproveitando o precoce do estado. E 98% desse lote, viu Mauro, apresentou gordura 3 no abate. Então você vê o acabamento que essa boiada teve aqui no dia do abate, né Mauro? E obviamente uma boiada aí praticamente com quase 22 arrobas de peso. Pois é, eu tava falando isso agora há pouco aqui. Eu tô com o Edmar Peluso aqui. Ele que é um dos grandes especialistas em manejo de pastagem. Daqui a pouco ele vai estar ao vivo comigo aqui falando sobre essa transição das águas pra seca, né? Preciso fazer aí um martimanha na sua fazenda. E isso é claro pro pecuarista desavisado. Porque aquele que é pecuarista cabeceira profissional, esse sim já fez uma reserva de pasto. Esse vai passar um pouco mais folgado esse período de seca. Tava falando agora há pouco pra ele aqui, ó, sobre esse tipo de boi aqui, ó. É isso aqui que o mercado tá tendenciando, pessoal. Gordura 3 menos e até 2, score 2. Então você pode economizar um pouquinho mais na energia do coxo, que custa mais caro. Milho, por exemplo, né? Você investindo na proteína, que é mais barata na recria, você consegue produzir esse tipo de boi aqui, ó. De 22 arrobas quase, com gordura 3 menos. E até, até, permite até uma gordura score 2, entendeu? Então o boi mais barato e que é o que o mercado tá buscando. Chile, os países árabes, China, Estados Unidos, entendeu? É esse tipo de mercadoria aqui. Então parabéns ao pessoal lá do grupo Abreu Ribeiro, né? Da fazenda Iporã de Itaquiraí. Pelo belíssimo trabalho aqui, ó, na produção dessa garrotada que eu tô vendo aqui na tela, Douglas. Ô, Douglas, tem um monte de gente te mandando um abraço aqui. Acho que são amigos seus, tava com saudade de você. Quer ver, ó? Rony Caetano, lá de Itacurubi, no Rio Grande do Sul. O Glauci Mário Souza, sabe de onde que ele tá falando com você? Tá te mandando um abraço, Douglas? Lá de Massachusetts. Que bacana, mano. É bem legal, o pessoal tá acompanhado. Você pegar o grupo novo à direita, você chega em Massachusetts aí, ó. É, Mauro. É nos Estados Unidos, é brincadeira, tô brincando aqui, gente. Um abraço pro Marco Antônio de Três Lagoas. O Edim Torcato, lá de Porto Esperidião, Mato Grosso. Tá te mandando um abraço. O Antônio Henrique, parabenizando o trabalho do grupo aí, Abreu Ribeiro. O Alex Gardino de Arialva. Esse é seu amigo. Grande Alex Tá te mandando um abraço Tá te assistindo agora Zé Camilo de Salvador O Vitor Hugo também Gilberto Rocha Professor da Unesp de Botucatu Paulo Gueteira do Maranhão Francisco Salvador Faidiga Lá de Iporã no Paraná Enid De Bataiporã No Mato Grosso do Sul Todo mundo ligadinho aqui em você De olho do que você está apresentando Para a gente aqui Sebastião Góes do Rio de Janeiro Que mais? Ricardo Costa Lá de Chorosinho no Ceará Vitor Estefano de Santa Maria Rio Grande do Sul Um abraço meus amigos gaúchos Força gauchada Um abraço para o William Tune Sabe aonde? De Aveiro Aveiro sabe onde fica o Douglas? Onde Morão? Depois de Lisboa Em direção a Porto Na metade do caminho Você chega em Aveiro Lá em Portugal Que bacana Está te mandando um abraço Ele também Forte abraço Forte abraço Obrigado pela audiência Pessoal da Chapa do Maranhão Também Grande Salazar Está te mandando um abraço Tem um Caboclo aqui Também te mandando Fábio Barbante Do Paraná Mande um abraço Esse é grande parceiro nosso Morão Daqui os dias nós vamos embarcar Uma vacada lá E uma anonvilhada espetacular Do Fábio? Depois a gente vai te mandar É do Fábio Ô Fábio Ô Fábio Não é essa coisinha só de alisar pelo não Você dá uma caprichada Na engorda dessas vacas Senão a gente não mostra Aqui no Giro do Boi Viu? Ele é muito caprichoso A anonvilhada no pelo Já manda para o gancho Não é assim não Dá uma melhorada Dá uma caprichada Numa ração Dá uma raçoada boa Nessas vacas aí Que a gente mostra Aqui no Giro do Boi Ele botou aqui Cacá, cacá, cacá Está rindo aqui É, morão A vacada dele A vacada dele toda vez Passa de 21 a 22 arrobas É uma vacada bem pesada Que a gente vai mostrar No programa Um abraço para o João Carlos Mustafá de Prata Minas Gerais também Do ladinho de casa É, do ladinho de casa Um abraço para o pessoal Também ali de Franca Terra do Calçado Pessoal de Brasília Pessoal lá de Goiás De Padre Bernardo Todo mundo Ele está rindo aqui Ele falou que Você vai se surpreender Com essa vacada Que ele vai te mandar aí Está bom, Douglas? Combinado Combinado, Maravilha Então parabéns mais uma vez Para encerrar Essa nossa participação O pessoal da Fazenda Iporã Do Grupo Abreu Lima Edmundo Álvaro, Marcelo Todo o pessoal lá Da propriedade lá Mas algum recado Para finalizar a nossa interação Meu patrão Queria sim, Mauro Aproveitar também Esse tema que você abordou E dessa mudança de clima Que a gente está passando A gente sabe que Possivelmente Nem todo mundo Fez um planejamento Fez um planejamento Mas não saiu Talvez a contenda Eu queria dizer Que a gente tem O nosso boitel Também aqui em Terenos No Mato Grosso do Sul Para atender A todos os pecuaristas De porventura Queiram terceirizar E engorda Então o pecuarista Se tiver dúvida Pode entrar em contato Com a gente Que a gente vai passar Todas as modalidades De funcionamento Dos nossos boi 10 Maravilha Então Douglas Obrigado pelas informações Tá bom meu irmão Forte abraço Pareça sempre aqui No Giro do Boi